Falta pouco para a Páscoa e essa cena se repete todos os anos. Lojas lotadas e filas. Isso porque muitas pessoas continuam deixando para comprar na última hora. Começou a fazer as compras de Páscoa agora. Será que você vai conseguir achar tudo? Acho que não, né? Vamos ver. A lista, pelo que eu estou vendo, está grande. É, um pouquinho. Muito sobrinho. Mas por que deixou para comprar de última hora? Falta de tempo mesmo. Trabalhando muito, aí já viu, né? Os atrasados correm o risco de não encontrar o chocolate de sua preferência, já que muitos produtos já se esgotaram. Prova disso são as prateleiras quase vazias. Muitos estocos nossos já estão se acabando mesmo, tá? A gente espera que o pessoal aí se antecipa, porque já está na última hora mesmo. Já tem muitos produtos acabando já. Agora eu já estou comprando aqui o restinho aqui, só da moranguinha que tem para a menina. O resto acabou tudo. Eu acho que sim. Dona Pierina foi uma das pessoas que resolveu fazer as compras de Páscoa nos últimos instantes. E até agora não conseguiu encontrar o seu ovo de Páscoa favorito. Felizmente eu fui deixar para fazer as compras hoje. Terei o meu preferido e já acabou. Eu acho que deve estar tendo uma saída boa. Qual era o seu preferido? Alpino. Segundo os comerciantes, esta é a Páscoa do cartão de crédito. Como a data cai no final do mês, muitas pessoas ainda não receberam. É o único recurso que a gente tem antes do início do mês é usar o cartão de crédito. E nessa Páscoa a senhora vai usar? Vou usar. A gente acaba tendo que usar cartão de crédito, né? Porque no final do mês, né? Se fosse no começo, seria melhor para todo mundo, né? Final de mês é mesmo complicado para muita gente. E por isso muitas pessoas optam por comprar o chocolate depois da Páscoa. No final a gente faz um saldo, né? Do que tem aí, do movimento do dia a dia, que às vezes uma aperta, vem um, vem outro e acaba danificando o produto. Mas no final a gente faz um saldo e bota aí quase praticamente o preço de custo para gerar o estoque. Existe todo tipo de consumidor. Aquele que compra de última hora, o que compra depois da data comemorativa e aquele que é paciente e resolve pesquisar preços às vésperas sem se incomodar com as filas. É, mas eu estou pesquisando ainda porque minha filha é difícil. E existe o consumidor que não importa o lugar em que vive, sempre faz questão de continuar com a tradição do seu país de origem. Eu estou fazendo compras na última hora porque eu acabo de chegar hoje de Madrid. Venho passar a Páscoa com a minha mãe, que eu nunca passo, e aproveitando eu vou comprar os ovos de Páscoa para levar para minhas netas.